E aí? Tudo bom? Eu sou a Vitória. Eu sou a Vívia. E está começando mais um vídeo no nosso canal. Bom, hoje eu e a Vívia tá aqui nesse lugar, né, gente? Que vocês já conhecem. Que é a casa do... João. Já tá. Exatamente. Fazia muito tempo que a gente não vinha pra cá. E eu tava morrendo de saudade, né? E os meninos estão aqui. Na verdade, a gente só encontrou o João até agora. E o outro João... Não sei, Lina, onde que tá o outro João? Outro João? É. Eu acho que tá ali. E o Zanella. Tá no quarto. Tá no quarto? Vou lá chamar o Zanella pra gente ficar conversando então. Porque faz muito tempo que a gente se veste. Você tava com saudade de mim? Pode falar, João. Não. Tá na saudade de mim sim. Fala. Tá na verdade. Tava assim. Eu tô triste, João. Você tá triste. Tava assim também. Eu não tô triste. Tô com sono, né? A aula. Ah, menina estudiosa, gente. Muito estudiosa. Claro. Mas eu vou lá chamar o Zanella pra gente conversar que eu também tô morrendo de saudade de Zanella. Cadê as anelinhas, anelinha? E aí? E aí? Tudo bem? Aham. Oxi. A gente tá ali na sala conversando, tá? Tô. Se você quiser ir ali, não sei se você tá bem, se você tá meio... É, eu fico aqui no carrozinho de novo, tudo bem, de boas. Ah, então tá bom. Certeza? Uhum. Não é condicionado? Uhum. Não? Não. Tá bom, então. Gente, o Zanella não tá bem. Gente, o Zanella tá meio estranho. Por exemplo. Ele tá mó deitado ali, chama ele pra vir pra cá e ele, tipo, não quis. Será que ele também tá com sono que nem o Jô? Não sei, mas ele tá, tipo, ele não tava com cara de sono. Ele tava, tipo, na bad zona, sabe? Quando a gente se não tá bem, quando acontece alguma coisa. Comigo ele tava tranquilo. Certeza? Porque, tipo, assim... Vocês tão meio doidos, sei lá. Eu tava conversando com ele lá no quarto dela. Eu juro. O Vívio, vamos ali ver. Tá. Não, vem por aqui. Tá. Você sabe, tipo assim, você conversa com o Zanella, você sabe se aconteceu alguma coisa? Eu converso. Acho que... Não que eu saiba, por enquanto. Então tá, vamos lá ver. Gente, alguma coisa não tá certa. Ele tá sozinho. Tá ali, tá ali. Tá ali, tá ali. Ai, que estranho. Não sei, eu acho que aconteceu alguma coisa. Porque na verdade é que eu tô ali, hein? Na verdade, o Zanella, tipo assim, ele sempre tá com todo mundo, tipo, junto, sabe? O Vão conversando, ele não fica sozinho. Zanella quieto ou é a Zanella doente? Será que ele tá doente? Exatamente, não sei. Será que a mãe dele não sabe de alguma coisa? Não sei. Mas eu vou mandar mensagem pra ela mais tarde. Porque ele tá muito quieto. Exatamente, tipo, não tem sentido. Vamos perguntar pro João de novo. Vai que ele lembra de alguma coisa. Porque homem, ó, a cabeça já me anuíza. João, você tem certeza que não é nada? Sim. Ou você não quer falar? Não, eu tava tranquilo com ele, conversando lá até agora. Eu vim aqui porque eu precisava de internet. No quarto do Gabe não chega. E eu vim aqui um pouco. Aí você chega. Tá chegando na cozinha, meu beado, gente. Vou pegar água pra ele, sei lá. É, tenta lá, sei lá. Vocês quer que eu converso com ele? Ai, não sei, mas você tá falando que ele tá normal? Não, mas eu posso conversar com ele, se vocês quiserem. Ai, não sei. Porque, tipo assim, faz tempo que a Wevive não vem pra cá. Então a gente não tá ligada no que tá acontecendo. Tipo, tudo. Mas muito estranho. Porque, tipo assim, o Zanella não é de ficar quieto. O Zanella, ele fala pra todo mundo. É que eu sou um dos melhores amigos dele, né? Exatamente. Por isso que eu tô te perguntando. Porque a Wevive faz muito tempo que a gente não vem pra cá. A gente tá muito sumida. A gente voltou. Parece que a gente... Comigo ele tá tranquilo. Será que ele sai estranho comigo com a Wevive? Não sei. Porque a Wevive disse que tava conversando com ele normal. Pode ser. Eu não tô entendendo. Ou é algo que ele não quer contar pra vocês. Que ele tenha contado pra mim, mas ele sabe, tipo... Todas as coisas que ele conta pra mim, eu esqueço. Mas ele, tipo, falou... Tipo, que tava bem pra mim, né? É, então... Mas eu não sei. Será que ele tá bravo? Porque pra ele não tá falando comigo e tá normal com você, ele deve tá bravo comigo ou com a Wevive. Pode ser, mas sei lá. Ai. O Zanella... Ou ele tá doente. Eu falei pra Wevive. Porque o Zanella é quieto e ele deve tá doente. O Zanella é quieto e ele deve tá doente. Ele não tá doente também, gripado. Porque... Eu acho que eu sei porque o Zanella não tá assim. Eu tava mexendo no Instagram e eu vi... Acabei de ver um story. Um story? Aham. Que é um site de fofoca que eu postou. Como assim? Site de fofoca? Uhum. O Zanella com fofoca, Wevive. Não é do Zanella em si, mas talvez de uma pessoa que ele goste. E aí eu vim correndo te mostrar. Como assim? Olha. Pera que tá sem som. Que eles tão amassando. Essa é a Manu? Essa é a Manu. Pelo menos pelo arroba aqui, ó. Gente. Tipo, ela tá beijando outra pessoa. Mas ela não tava com o Zanella? Então, eu não entendi nada. Ainda mais porque ele não me falou nada. Meu Deus do céu. Tá, mas às vezes nem é por isso que ele tá triste, sei lá. Porque na verdade, ele só foi um crush, né? Gente, e agora? Será que o João viu isso? Não sei. É, dá pra gente perguntar pra ele, mas... Ah, não. Vamos perguntar pro João. João. Tica. A gente tá te enchendo o saco, né? Desculpa, mas agora é um negócio sério. O quê? E a Vivi acabou de ver um negócio que a gente acha que possivelmente seja o porquê o Zanella tá triste. Por quê? Mostra pra ele. E eles não param, tá? Porque eles tão amassando. Você tinha visto isso? De primeiro eu achei que era a Nicole. Mas a Nicole tá com o Gabriel? Mas a Nicole tá com o Gabriel e aqui o arroba tá, Maria e a Manu. A Manu não tava com o Zanella? Tá. Eles não tavam junto? Uhum. Mas, tipo assim, eles nunca namoraram pelo jeito que a gente sabe, né? Eles nunca tiveram uma coisa séria. Mas será que eles brigaram alguma coisa assim pra ela ter ficado com o outro? Pode ser. Será que... Não, às vezes pode ser que ele nem viu e a gente, tipo, viu. O negócio é não mostrar pra ele, então. É, melhor a gente não mostrar. É mais fácil de a gente esperar, na verdade, ele falar alguma coisa. Não, porque imagina, você não tá bravo por causa disso e vocês não mostram isso. É, daí ele vai ficar triste com razão, né? Sim. Meu, mas por que será que ela fez isso? Será que, tipo, eles não tinham nada? Porque, assim, eu não faria isso. Eu também não, né? Ainda mais, pelo jeito, como a gente viu o Zanella e tal, ela não tinha gostado. Eu também acho. É, ele tá falando um monte dela pra mim. Você não acha que o Zanella tá gostando dela? Ele tá falando um monte dela pra mim, muito dela. Sério? É, eu lembro que ele falava bastante dela pra gente também. E, tipo, hoje ele nem falou nada. Que ele achava ela muito bonita, desde a primeira vez que ela veio pra cá, né? Sim. Que ele achava ela bonita. Ai, meu Deus do céu, e agora, Vivian? Ai, eu tô triste por ele. A gente vai ter que, tipo, tentar animar, mas a gente não pode contar pra ele que a gente sabe. A gente vai ter que esperar ele falar, né? É, melhor. Ai, meu Deus. Mas vai que ele descobre. Sério? Às vezes ele... Calma aí, tipo, deixa eu ver como que eu posso falar. Ah, às vezes, tipo, você... Ele descobre que vocês sabem disso. E não conta pra ele, né? Às vezes não conta pra ele. Mas às vezes ele pega o seu celular escondido e vê, por exemplo. Não, mas o Zanella não é de mexer no nosso celular. É. Não, mas o Zanella, quando quer irritar, ele sabe. É, sente todo mundo. E quando ele quer irritar, ele pega. É verdade. Ai, gente, vou pensar. Bom, gente. Eu não sei como falar isso pro Zanella. Acho que eu nem vou falar isso pro Zanella. Eu vou esperar ele comentar. Porque é uma coisa chata, né? Vou esperar ele falar. Porque, às vezes, ele tá mal e a gente tem que respeitar o momento dele, né? Sim. Mas eu espero que ele não tenha visto, né? Isso. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não sei. Mandem comentários positivos pros Zanellinha. E é isso. Até o próximo vídeo. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. Legenda Adriana Zanotto